Oi pessoal, oi meninas e meninos. No vídeo de hoje eu vou ensinar só uma receitinha pra vocês, que é o pudim de quatro leites, tá? Nesse... Tô na casa da minha mãe fazendo um pudim pra ela. Então nesse pudim de quatro leites a gente vai usar uma lata de leite condensado da sua preferência, eu tô usando moça, uma caixinha de creme de leite da sua preferência, a mesma medida da lata a gente vai colocar leite integral e leite em pó, tá? E três ovos. É só bater tudo no liquidificador, fazer a calda de açúcar, jogar aqui e colocar pra assar. Então bora bater. O liquidificador tá usado que eu acabei de bater um pudim pra um outro vídeo, tá bom meninas? Então nem lavei. O liquidificador tá usado que eu acabei de bater e colocar o outro vídeo, tá bom meninas? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E eu vou ter que... Eu falei que não ia provar não, mas... Eu vou ter que provar Mas ele fica lindo dentro, ó Olha, sem furinho nenhum Fica muito bom, ó... Tá isso, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Comenta, curta e compartilha E fiquem com Deus e até o próximo vídeo